Ora, bons dias, boas tardes. Sejam bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Alex Cripto. Se é a primeira vez que nos cegues, recomendo que o faças. Fazemos muitas análises técnicas e temos, de facto, crescido bastante nos últimos tempos, o que é bastante positivo, significa que estamos a fazer alguma coisa de jeito. Eu tenho andado um pouco desligado, apesar de o último vídeo foi há dois dias, é verdade, mas não tenho feito trades, não tenho feito nada, porque ando a gravar os vídeos para o curso de trader e depois aqui não fico contente, tenho que o gravar outra vez, tenho que corrigir, portanto, tem-me dado algum trabalho e não consigo, de facto, acompanhar como deveria, bem como aqui os setups, antes de mais o nosso Alex Cripto aqui no Premium, já somos quase mil, já somos quase mil, pessoal. E depois temos aqui o Alex Cripto Setups. Ontem foi um dia bom, até ganhei 70%. E também temos aqui os nossos sinais, que são dados de trades, portanto, se estiveres interessado, entre em contato comigo e tratamos do assunto, ok? Apenas aqui a assinalar, para quem se queixa que o som é uma porcaria, já mandei vir este menino, ele já chegou, falta-me aqui um aplicativo para ligar isto melhor ao computador, mas, pronto, é só para saberem que a qualidade do som vai melhorar em breve, pelo menos assim espero, não é que eu vá ser cantor, nada há disso, mas, pronto, para dar alguma qualidade aqui é isto que eu estou a fazer e eu compreendo perfeitamente, já que eu não mostro a cara, que ao menos a voz seja alguma coisa de jeito, ou pelo menos não é que seja de jeito, ou que se ouça, como deve ser. Pronto, vamos aqui rapidamente fazer aqui um breve balanço aqui das notícias, já que vocês gostaram um pouco do formato do último episódio, portanto, aqui referi que Bitcoin chegou a um trilhão de dólares, portanto, fantástico, e há um ano atrás valia apenas 178 bilhões de dólares, portanto, é um arco, é a primeira vez, e merece, efetivamente, uma vénia aqui à nossa rainha Bitcoin, e este é apenas o início daquilo que será um futuro risonho a médio, a curto, médio, longo prazo, vou dizer médio, longo prazo, porque podemos ter uma retração a qualquer momento, é melhor não dizer a curto. Portanto, é apenas aqui um marco, fica devidamente assinalado, venham os dois trilhões, ok? A ajudar temos também que no Canadá, a América do Norte, que criou aqui o primeiro ETF, ok? E que teve um volume de 165 milhões, o que foi bastante significativo, até porque, onde é que isso está? Foi bem acima ao que é que costuma ser tradicional, lá no Canadá, portanto, os ETFs, portanto, este volume, que este ETF teve da Bitcoin no Canadá, esteve efetivamente bem acima da média, o que abre uma perspectiva quando tivermos um ETF nos Estados Unidos, bem como outros ETFs, vamos ver efetivamente isso a repocortir-se no preço da Bitcoin, porque é inevitável, é inevitável, não é? Portanto, isto aqui há interesse, há uma nova febre pela Bitcoin, o que é bom, mas também, se calhar, aponta que esta nossa subida poderá estar condenada a prazo. Eu já vou falar sobre o pico e a minha previsão de pico para a Bitcoin. Depois temos aqui este senhor, que, pronto, tem dito muitos disparates ultimamente, não sei, tornou-se um bocadinho um palhacinho aqui da criptomoeda, parece que está com, parece que está carente, está prestado atenção, e então está sempre a twittar e pronto, ou então está basicamente a gozar com toda a gente e a brincar com toda a gente. Portanto, para mim, sinceramente, é um pouco uma desilusão, estava à espera de algo mais sério e mais responsável por parte de alguém que tem importância no mercado que tem. Portanto, mas pronto, ele diz que só um tolo não buscará investimentos fora das finanças fiduciárias, tem toda a razão, aí não nego o que ele diz, mas pronto, uma pessoa que se mete numa moeda que é feita com o propósito de ser uma piada, pode também passar a ser uma piada, apesar do seu dinheiro não ser piada nenhuma, mas para mim perde um pouco a reputação e acho que isto vai ser um bocadinho como o outro que disse que comia o órgão genital e de quem nada, o pessoal começa a ignorá-lo e pronto, e ele cai um bocadinho no ridículo e pronto, fica para ele. Tudo bem. Aqui uma notícia engraçada para Portugal, uma empresa de energia portuguesa vai aceitar pagamentos de contas da luz em Bitcoin, ou seja, para quem duvida da practicalidade e para que é que a Bitcoin serve e se dá para pagar com Bitcoin, efetivamente, não é que seja a moeda mais indicada para pagar, é mais considerada uma reserva de ouro, mas pronto, não deixa de ser interessante, portanto, a luz boa, portanto, é um nome engraçado, pelos vistos, aceita pagamentos em Bitcoin a partir de... acho que era fevereiro que eu vi, agora não sei, tenho que ver aqui. Pronto, tudo bem. O que não deixa de ser engraçado pagar, eu não sei quem é que vai pagar a luz com o Bitcoin, sinceramente, eu acho mais vale guardá-la agora, mas, como a história de pagar uma pizza com o Bitcoin e depois arrependeu-se de ter pago a pizza com o Bitcoin, mais vale a estar guardado. Mas pronto, fica apenas um exemplo de mais um passinho para a Mass Adoption, aqui assim, de uma empresa portuguesa que tem os olhos bem abertos para a realidade. Depois temos o fenómeno da Binance Coin, que está basicamente a atacar através do seu Pancake Swap, semelhante à Uniswap, que conseguiu superar o volume da Uniswap, o que é bastante significativo porque a Uniswap do DeFi é a plataforma que tem mais volume e é um marco. O que nós estamos a ver efetivamente aqui na Binance, isto não é nada normal, nada normal, é completamente anormal. Ou seja, em três semanas tivemos uma subida de 500 chegou aos 600 e 700%, quer dizer, isto não é normal, mas isto é um bocadinho o reflexo daquilo que está a acontecer relativamente a Ethereum e relativamente à própria Uniswap. Ou seja, quem quer fazer uma transação neste momento da Uniswap e para quem não sabe o que é a Uniswap é um modelo excelente, é excelente mesmo porque vocês conseguem através da vossa carteira seja física ou seja online ou assim por exemplo a Metamask ou a Ledger ou a Trezor conseguem fazer transferências com trocas diretas sem ter que ir a uma exchange centralizada, ou seja, sem ficar dependente de algo que não controla que tem um patrão que tem um dono portanto isso para mim tem um potencial muito grande e acho que o futuro vai ser por aí não é por acaso que a Binance acordou para isto e imitou tal como outras como a OneInt e outras também como a Stake como a HoneySwap portanto uma série delas que estão a fazer a mesma coisa e isto é o resultado neste momento do problema enorme que está a acontecer quer na Ethereum quer na Uniswap quer as taxas que são ridículas quer dizer eu para fazer uma transação de 200 euros ou 200 dólares tenho que pagar 50 dólares de transação quer dizer ninguém vai fazer isso ou seja neste momento a Uniswap e a própria Ethereum está-se a tornar uma plataforma para ricos para multimillionários o que está a levar a uma fuga massiva para a Binance Chain em que por cêntimos ou ridículos não é? uma coisa vocês conseguem comprar as tais apps do DeFi e como nós sabemos o DeFi está na moda e o DeFi é o fenómeno das icons de 2017 mas com neste caso com uma questão prática muito mais vincada quer dizer está a haver uma fuga massiva para a Binance Chain e para entrar nessas apps e para entrar nesses protocolos já que por exemplo a Uniswap é um portão que é um portão de entrada para muitos projetos aliciantes que as pessoas apagam muito cedo o que é que acontece as pessoas vão para a Binance Chain e compram esses projetos que são projetos ou que são apostas em uma fase muito embrionária mas para lá entrarem tem que ter BNB ou tem que comprar com BNB isto levou a este boom massivo da Binance da moeda da Binance que já é utilizada para descontos nas transações na maior plataforma mundial que é a Binance portanto isto levou a um preço absurdo agora um aviso a Binance é centralizada a Binance tem um dono portanto e diz-se que 60% das moedas da Binance está na posse dela da própria Binance a qualquer momento eles podem despejar no mercado e vender portanto não é nós temos de estar a confiar neles e eu sinceramente não gosto de confiar em alguém que tem assim tanto poder e a Binance tem imenso poder demasiado poder para o mercado como está e isto é um perigo para o mercado geral isto é apenas a minha opinião eu uso a Binance eu tenho lá dinheiro na Binance e até agora não tenho nada a dizer relativamente à Binance mas é um risco é um risco e é um abro-olhos e nós devíamos estar aqui um bocadinho pé atrás com esta situação e agora por favor é pá tirem lucro não é quer dizer parabéns para quem comprou o BNB é pá mas tirem lucro quer dizer vocês acham que uma moeda subiu 60% ou 700% entre as semanas com o market cap que a Binance tem já ou seja não é uma moeda do top ali 500 ali que está em 500 no lugar 500 é uma moeda de top 10 que neste momento está em terceiro lugar ou quarto lugar ou terceiro lugar ou segundo acho que é terceiro portanto é pá tirem lucro ganhem dinheiro para isto é que vocês estão aqui é para ganhar dinheiro não é para ver isto e depois oh perdi tudo ok se não quiserem vender tudo ao menos vendam uma parte isto é só que isto não é conselhamento financeiro não é o seu conselho financeiro mas pelo menos o bom senso acho eu que diz isso pelo menos acho eu pronto vamos então ao prato forte deste episódio e dizer que eu tenho um um amigo meu que descobriu aqui vamos primeiro apagar isto porque não quero já mostrar tudo de uma vez em primeiro lugar dar o crédito a quem o merece eu hoje vi um vídeo do Alex ai do Alex do Crypto University que traçou esta linha muito interessante portanto recomendo que siga um homem o homem de facto apesar de ser muito chato com as publicidades é um bom analista e eu sigo já há bastante tempo e aprendi bastante com ele portanto o seu accedor não quero estar a tirar no mérito a ninguém e ele traçou esta linha que vem desde aqui de janeiro de 2011 que aqui foi resistência aqui foi suporte suporte e aqui foi suporte neste bull market todo que depois foi exatamente a suporte nesta descida toda que tivemos aqui como vocês estão a ver em que ele quando quebrou tive uma queda violenta não é porque aqui foi tal fenómeno da capitalização que acontece sempre nos bear markets obviamente isto tem acontecido que depois foi resistência aqui assim e agora podemos estar a aproximar aqui desta resistência aqui na volta dos 73 80 mil dólares pronto isto é uma resistência muito forte porque é uma tendência de anos não é com muitos anos portanto estas linhas diagonais que fazem suporte ao longo de muito tempo e fazem resistência a vários pontos são muito fortes muito fortes mesmo e isto é preciso ter em consideração ok portanto vamos ver se ela efetivamente cai aqui ou se a bitcoin termina aqui o seu bull market a este ritmo sinceramente a este ritmo eu não eu não vejo nós estarmos dois anos em um bull market e não vejo nós estamos mais um ano e meio no bull market e tenho sérias dúvidas que a este ritmo atenção estou a falar a este ritmo reparem em 3 semanas nós subimos 57% ok dos 33 aos 52 e a este ritmo se vamos continuar assim com mais 50% em 3 semanas já estamos nos 80 mil em 3 semanas ou seja em março portanto eu não acredito que a este ritmo que a gente dure 4 meses assim a subir se não tivermos uma correção como tivemos aqui que foi bastante saudável tal como nós tivemos no passado e isto é o que a Bitcoin costuma fazer de uma forma saudável portanto eu espero que ela volte a fazer isto apesar de ninguém gosta de ver o seu portfólio a cair mas é importante que ela faça isto novamente para termos uma subida sustentável apesar desta subida estar sustentada por esta estrutura toda não é não deixa de ser importante que ela volte a corrigir também referi que nós estamos aqui a atingir o nosso bull flag antes de mais BTC USD reparem como nós temos aqui o nosso target aqui do nosso bull flag atingimos agora portanto esta perspectiva esta situação que eu referi num vídeo concretizou-se ok portanto bull flag a medição aqui da base do poste projetando aqui ao breakout bateu certo portanto target atingido voilà e análise técnica funciona portanto digam o que disserem para mim é das coisas mais fidedignas que há que é livre de ruído de notícias e manipulações não manipulações nem tanto mas pronto voltando aqui ao que nós estávamos a dizer esta situação que este gráfico é o BLX para quem não sabe é o é Bitcoin desde a sua desde a sua desde o seu nascimento até hoje tem sempre um pouco do leque como vocês estão a ver aqui ainda está nos 51 ali já estava mais acima mas pronto estão a ver esta linha certo vamos voltar vamos ser mais rápidos estão a ver esta linha agora um amigo meu que se chama Sandro Silva que não sei onde é que está aqui Sandro Silva portanto sigam aqui o rapaz que é bom rapaz é mesmo bom rapaz fez esta projeção que até lhe pedi autorização para publicar porque efetivamente para mim faz sentido ou seja tem um critério e para mim critério é tudo eu não gosto eu não gosto de vender ou comprar sem um critério sem saber o motivo e sem haver alguma lógica daquilo que estamos a ver isto pode estar tudo errado pode não bater certo mas tem um critério e quando se tem um critério deve ser respeitado deve ser tido em consideração portanto o que é que ele fez ele fez através do Fibonacci retracement mediu do topo aqui à base o Fibonacci e reparem que o bull market seguinte ou seja este foi o primeiro bull market do topo à base o bull market seguinte bateu o topo aqui nos 1.414 do Fibonacci certo? estão a acompanhar? no segundo bull market ele mediu do topo à base ok e traçou e o 1.4 1.41 41.4 foi o topo do anterior bull market e agora o que é que ele fez? faz sentido não há duas sem três ou há terceira se calhar não sei mediu do topo à base e projeta aqui para os 141 mil dólares ok o topo deste bull market certo? mas isto não fica por aqui porque eu depois fui buscar atenção que ele está a falar aqui vamos já aqui traçar aqui a linha vamos dar um desconto acho que o rapaz merece um desconto de 10 mil dólares para cima e para baixo não é? para não sermos picuinhas também porque isto também e estão a ver a dificuldade que é a 130 130 pronto mais ou menos isto ok? epá pronto mais ou menos epá se calhar mais um bocadinho pronto se calhar mais um bocadinho pronto vai aqui assim esta zona aqui que atenção eu fui cruzar com esta linha aqui que é a tal linha de resistência e agora se eu sacar a escala logarítmica reparem lá o que é que acontece olha não é que também vai lá bater mais coisa menos coisa reparem que esta escala logarítmica tem o topo sempre não é? os topos e depois vai bater aqui assim ou seja vamos agora ajustar isto para ficar mais bonito podemos estar a falar de um target efetivamente porque estamos a falar da retração de Fibonacci estamos a falar desta linha de suporte de resistência de anos e estamos a falar da escala logarítmica e estamos a falar aqui mais ou menos aos 123 140 pronto isto também não tem que ser ao pormenor mas pelo menos ter uma margem não é quem diz ah o topo do double market vai ser entre os 100 e os 300 mil isto é fácil não é? mas aqui já temos uma certa perspectiva com 3 argumentos que para mim são válidos suporte e resistência válido a retração de Fibonacci neste caso invertida válida escala logarítmica válida e estamos a apontar para o verão de 2021 o que verão setembro o que ao ritmo que a Bitcoin está a levar não era de estranhar nada não era de escabir de todo isto que estamos a ver aqui pronto olha é assim fiquem com isto guardem memorizem vejam-se daqui a uns meses vamos ter razão ou não era muito engraçado termos razão só pelo facto de ter razão que eu gostava que ela fosse aos 300 mil mas pronto fica aqui esta indicação acho que é bastante interessante e se gostas do que eu estou a fazer a única coisa que eu peço é que subscrevas o canal ativa lá o sininho partilha com outras pessoas opa e já agora ajuda-me lá a chegar aqui aos mil do 997 está bem? ok? então vá forte abraço muita saúde e até uma próxima tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.